Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo-tutorial. Como tenho recebido muitos pedidos para ensinar a converter um vestido de criança para adulto, é isso que eu vou ensinar aqui hoje. Para começar, escolhi já o vestido, que é este aqui. Já exportei a malha. Estas texturas e tudo o que tem a ver com o vestido. Já escolhi o vestido de adulto que vou usar como base, que é este aqui. Escolhi este porque não tem assim muitas partes. Acho que é muito mais fácil quanto menos partes, melhor. Acho que este aqui 11 partes, 9 partes, vai ser muito complicado e muito difícil de usar como base. Por isso já escolhi as cores, já colunei. Agora vou abri-lo aqui no Sims 4 Studio. Escolho a minha cor e vou importar as texturas que já exportei para o vestido de criança. Vou importá-la agora para vestido de mulher. Aqui está eu. Exporto a malha. Aqui está eu. Agora vou abrir esta malha aqui no blender. Agora vou importar, neste caso vou, dependendo, vestido de criança. Este tem muitas partes, mas para o caso não vai, temos que selecionar todas. O importante é que seja o vestido base, que tenha poucas partes. Mas aqui vamos adaptar o vestido de criança ao vestido de adulto. Vamos tentar perceber quais são as partes que não nos interessam, 8 não interessa, é que é a parte das pernas, vamos usar as pernas da mulher, apagamos. Esta também é da parte da perna que podemos apagar. Tudo o resto temos que deixar, vamos tentar ver qual é a parte principal, e vamos apagar também a parte das pernas aqui, eu prefiro apagar na parte esquerda, para isso, clicamos aqui, para podermos selecionar do lado esquerdo, aqui, para podermos selecionar do lado esquerdo. Agora todo o processo vai passar por eu adaptar o tamanho do vestido de criança ao vestido de adulto, tendo atenção que a parte das mãos e do pescoço tem que se usar a da mulher, desta base que eu tenho aqui. Para seguirem todos os meus passos estejam atentos a esta parte aqui, porque se eu clicar numa tecla A aparece aqui A. tudo aqui, se eu clicar no lado esquerdo do rato aparece aqui também, e estejam atentos a todos os meus passos e sigam-nos aqui. Agora vou juntar todas as partes do vestido de criança, para que seja mais fácil. Clicam nas partes e com SHIFT, selecionam todas as partes, depois CTRL J e cá está. Temos o vestido de criança nesta parte e o vestido de mulher nesta. Separem estas duas, esta é só a parte das pernas que vamos precisar. e agora vamos aqui no de criança, vamos no de novo e vamos no de novo e vamos no de novo. e vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto